se o desejo de natureza mimético hum Deus teria desejo ele teria um mediador de si mesmo Igor, você sabe que essa sua pergunta a gente encontra a resposta pra ela nos pais da igreja então antes da criação do mundo de todas as coisas criadas eles estão numa relação mimética se a gente pudesse dizer nesses termos entre as pessoas da trindade então o que o pai e o filho desejam é o que o espírito deseja o que o espírito e o filho desejam é o que o pai deseja o que o espírito e o pai desejam o filho deseja então eles estão mimetizando também os seus desejos eles portanto tem entre eles mesmos a mediação ou seja a gente poderia dizer Igor que todos os seres humanos são mediados por outros seres humanos mas Deus é mediado por ele mesmo e isso a partir da natureza de que de que Deus não pode ter um outro modelo pra si mesmo que não seja ele mesmo e isso fica ainda mais interessante quando a gente pensa essas relações a partir da trindade que é a teologia que explicita a nossa crença específica em Deus então Deus tem a si mesmo como modelo de desejos desejos de Deus são modelados pelos desejos do próprio Deus agora Igor por outro lado é preciso lembrar que todas as noções de desejo que envolvem aspectos de afeição de paixão de sentimento eles não se aplicam literalmente a Deus Deus não pode padecer nesses termos por ele ser impassível ele não é movido por paixões então o desejo divino ele não pode ser percebido como o nosso desejo que é atrelado às vicissitudes corpóreas né então nesse sentido quando a gente olha pra Deus a gente olha pra um desejo que a gente poderia chamar de desejo santo e etc cabe